Trabalho com produção de peixe, mas na pandemia a gente faz só treinamentos presenciais. Da pandemia pra cá tive que reinventar e entrar no online. Hoje são mais de 500 alunos no Brasil inteiro, alguns dos cursos. O cantor Léo Chaves, que fez dupla com o Victor, hoje interage com o público em outro formato, como palestrante. Fala de comunicação, liderança, reinvenção e marca pessoal. Tem muitas experiências pra dividir com as pessoas e muitas óticas também, né? Eu falo que a educação ideal também é aquela que educa. Você conhece um pai extremamente preparado, com vários diplomas e cursos, que muitas vezes não vai obter sucesso na educação com os filhos. E você conhece um outro matuto lá do campo, lá do seu Zé da casinha, que não fez curso nenhum, mas que moldou o filho ali com muita verdade e com muita dedicação e tem sucesso na vida como pai, né? Então, eu acho que é por aí. Aqui em Goiânia, a palestra do Léo foi para um público que ele já tem vínculo. Milhares de pessoas vieram em busca de informação, descontração, num dos maiores congressos de lideranças do agro do Centro-Oeste. E também não faltou música. O Congresso de Líderes do Agro foi organizado pelo sistema FAEG-SENAR para fortalecer o setor com informação e estimular o crescimento da atividade agropecuária no Estado, que atualmente tem a terceira maior produção de grãos e o segundo maior rebanho do país. A programação contou com várias palestras, mas a ideia é que cada um dos participantes multiplique os conhecimentos, principalmente para os pequenos produtores. As pessoas que moram na cidade, eles imaginam que o agro é só as grandes máquinas, é agro também, mas os pequenos também são agro. Aquela pessoa que produz alface é agro, a pessoa que cria uma galinha caipira é agro, a pessoa que planta um mandiocal é agro. Nós trouxemos diferentes perfis de palestrantes, desde psicólogo a CEOs de grandes empresas, artistas, para que no meio de 2.500 pessoas, diferentes públicos aqui também, desde dirigentes, sindicais, produtores rurais, jovens, mulheres, para que eles possam ser capacitados e para que a gente possa buscar soluções, principalmente com desafios que o setor produtivo agropecuário possa encontrar pela frente. A palestra show de Léo Chaves foi escolhida para encerrar o evento não por acaso. A raiz é agro. Eu tenho um vínculo muito forte com o agro, com o campo. Por mais que não esteja hoje diretamente no agro, mas eu brinco até que eu saí do campo, mas o campo não sai de mim nunca. Tenho meus cavalinhos lá, vou sempre para o campo, para o meio rural, sou apaixonado. Na pandemia eu acabei tirando um pouco o pé do acelerador, mas eu sempre digo que a primeira oportunidade eu estou de volta. A gente é o que for, mas para estar igual, o que a gente precisa ir, a gente precisa ir, ficar mal.